Pra fazer meu pé de meia Ela jura que me ama É só por causa da grana Que eu aguento a jararaca Que mulher feia Mas tudo bem Só tô de olho no dinheiro Que ela tem Que mulher feia Mas tudo bem Só tô de olho no dinheiro Que ela tem Ela tem mancha no corpo O nariz cumprido e torto Parece uma maritaca É toda cheia de nó Na boca um dente só Parece ponta de faca Não tenho a língua maldosa Pra encurtar essa prosa A orelha da feiosa Parece orelha de vaca Que mulher feia Mas tudo bem Só tô de olho no dinheiro Que ela tem Que mulher feia Mas tudo bem Só tô de olho no dinheiro Que ela tem Ela é surda também Cada seio que ela tem É maior do que uma jaca Quando ela sente paixão É igual um furacão Na hora que ela me ataca À noite a gente serrela Vejo sua boca vanguela Quando faço amor com ela Amanheço de ressaca Que mulher feia Mas tudo bem Só tô de olho no dinheiro Que ela tem Que mulher feia Mas tudo bem Só tô de olho no dinheiro Que ela tem Que ela tem Que ela tem Que ela tem Obrigado.